De acordo com o edital, estão sendo ofertados pelo governo do estado, através do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 159 cursos profissionalizantes na modalidade de formação inicial e continuada, além de oficinas. O aluno não vai pagar nada. As aulas acontecerão nas unidades vocacionais do Instituto. Em Caxias, estão sendo ofertados três cursos, produtor de sorvete, inglês intermediário e estética. As inscrições tiveram início na terça-feira e seguem até 28 de março. Os interessados devem se dirigir até a unidade integrada Vespasiano Ramos, no bairro Ponte, unidos de toda a documentação exigida no edital. Não esquecer de levar original e cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. O objetivo é realmente formar profissionais e incentivar as pessoas a fazerem ter uma renda a mais. A partir dos 16 anos, qualquer pessoa pode fazer sua inscrição. No caso só do inglês intermediário é que a gente pede o curso de uma declaração certificada do inglês básico. Os cursos profissionalizantes terão duração de três meses e carga horária que varia entre 160 e 240 horas. Na Princesa do Sertão, as aulas acontecerão no período vespertino. O intuito é formar pessoas para o mercado de trabalho e ainda os que querem ser empreendedores. Jossiel, por exemplo, vai aproveitar a oportunidade pela segunda vez. Ele já fez o curso de inglês básico pelo IEMA e agora vai cursar inglês intermediário. Ele está ansioso para o início das aulas, que são previstas para o mês de abril. A minha expectativa é que seja um curso muito proveitoso, justamente porque não pode se tratar de ser grátis, mas também porque é uma experiência, uma disponibilidade que o Estado está dando não só para mim, mas como para outras pessoas. Cursar é um curso que geralmente você tem que dar alguma verba para se ter e aqui não, você está conseguindo de graça. Anderson vai aproveitar a chance. Também se inscreveu para o curso de inglês intermediário. Para ele, uma oportunidade de ouro, que vai agregar conhecimento para seu futuro profissional. Eu não vejo a hora de começar. É uma forma de a gente aprender mais, coisas novas, coisas além do que a gente já viu nas aulas passadas.